Estamos de volta com o programa de Ivan de André Kepp. Eu sou o doutor André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP e mestre em Psicosomática pela PUC, sou psicanalista e psicólogo. Eu sou diretor da Transpsicanálise, que é um instituto onde as pessoas podem fazer atendimento, psicoterapia e cursos. Então, para um contato comigo, para você fazer um atendimento, atendimento que eu farei uma triagem, um atendimento normal, um atendimento mais acessível, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou Torpedo SMS pelo 99684-2357. 99684-2357. E qual é o tema de hoje? Temos um tema muito interessante. Religião e Espiritualidade, parte 1. Aí você pode dizer assim, ô André, mas você não ia falar mais dos sonhos? Olha, é o seguinte, eu entendo que o assunto dos sonhos foi muito bem trabalhado. Nós falamos dos temas principais. Então, já vamos mudar de tema aqui. E o tema de hoje é o que é religião e o que é espiritualidade? Porque a gente precisa saber claramente a diferença entre uma coisa e outra. E eu vou dizer uma coisa para você. Tudo isso que eu estou falando para você é de estudos científicos. Estudos que eu fiz no meu mestrado na PUC, porque a ciência atualmente está estudando a espiritualidade. Você sabia disso? Então, a ciência que era tão fechada um tempo atrás, porque era uma fase de materialismo científico, Então, vamos dizer assim, o materialismo científico aconteceu no século XX, então, no meio do século XX, principalmente. Hoje, a ciência está mais aberta, mais receptiva aos estudos da espiritualidade, sim. Então, eram estudos científicos. E nesses estudos, nós percebemos qual é a diferença entre a religião e a espiritualidade. Então, aqui eu já traria esse esclarecimento logo de cara. Religião, e veja bem, a nossa postura, a minha postura especificamente também, é uma postura de total respeito a todas as religiões. Então, não é uma postura de te dizer, olha, esta religião é melhor que aquela, essa da esquina é melhor por causa disso, disso, daquilo, a da outra esquina não presta por causa... Não, não é nada disso. É dizer que as bases das religiões são ótimas, são maravilhosas, e eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, a religião é o seu vínculo um pouco mais externo. Então, você é da religião cristã católica, ou da religião cristã batista, ou de outra denominação, ou você é da religião judaica, ou é budista, ou é hinduísta. Então, essa é sua base religiosa, e todas as bases religiosas precisam ser respeitadas. Vamos respeitar todas as bases religiosas, pois todas as bases religiosas têm um fundamento, assim como a nossa base religiosa. Então, vamos respeitar não apenas a nossa religião, que nós frequentamos, mas a religião de todo mundo. Então, esse respeito é muito importante. Então, a religião tem de ser mais externa. Aonde você está afiliado atualmente? Ah, eu estou afiliado atualmente numa religião batista, por exemplo. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Então, esse é um vínculo normalmente mais externo. E o que é espiritualidade? Espiritualidade. Uma vez eu estava apresentando um tema semelhante num congresso, e um ouvinte disse, André, espiritualidade é o mesmo que espiritismo? E ele fez essa pergunta seriamente, e eu respondi seriamente. Não, não é. Espiritualidade é o seguinte, é o processo mais interno. Então, vamos dizer assim, você está vinculado a uma denominação religiosa, você é batista. Por exemplo, quando você está sozinho na sua casa e você faz uma oração e você entra em contato com Deus, isso é espiritualidade. Então, espiritualidade é mais interna, entendeu? Religião é mais externa, quer dizer, meu vínculo com esta ou aquela denominação, e espiritualidade é mais interna. Então, é o momento que eu faço a minha oração, a minha prática espiritualista. Então, aqui no ocidente, as nossas práticas espiritualistas vão mais para o lado da reza, da oração. No oriente, eles fazem meditação e outras práticas. Mas, na verdade, no íntimo, é a mesma coisa, é o meu momento de contato com a inteligência suprema, que nós chamamos de Deus. Então, é isso. Então, a religião, enquanto é um pouco mais externa, a espiritualidade é mais interna. E o espiritismo, ainda pegando essa pergunta que foi feita, o espiritismo, no Brasil, se tornou religião. Então, é o seguinte, são os estudos, na França, eram estudos filosóficos, e na França, ainda hoje, é considerada uma filosofia, o espiritismo, de Allan Kardec. Então, quando esses estudos chegaram no Brasil, se tornaram aqui uma religião. Então, na França, é uma filosofia, aqui é uma religião. E Allan Kardec é um grande estudioso da espiritualidade, e deve ser muito respeitado por isso. E, no Brasil, assumiu um caráter de religião. Então, a religião espírita, kardecista, é uma das religiões, é uma das denominações que você vai dizer, eu sou filiado à religião espírita kardecista. Ok. Então, a religião é externa, a espiritualidade é interna. Então, mesmo um kardecista, quando está na sua casa, fazendo as suas orações, as suas práticas espiritualistas, sejam elas quais forem, ele também está, neste momento, na espiritualidade. E as pesquisas, olha que interessante as pesquisas, elas encontraram três grupos de pessoas. Olha, isso é super interessante. Porque a pesquisa científica, ela é um pouco diferente, vamos dizer assim, de opiniões, de posições. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, o que eu faço é científico, mas muitas vezes é uma posição muito particular e pessoal. Já a posição da ciência é o seguinte, é a partir de pesquisas. que uma determinada pesquisa, que foi feita na PUC, ela verificou que entre religião e espiritualidade, então, repetindo, religião é mais externo, eu sou vinculado a tal denominação. Espiritualidade é mais interno, é a minha vida espiritual, são as minhas práticas espiritualistas que eu uso durante o dia a dia. Então, descobriam três grupos. Primeiro grupo, pessoas que tinham religião e tinham espiritualidade. Então, é aquela pessoa que frequenta a sua religião, de tempos em tempos e tudo mais, ela se denomina participante dessa religião, e ela tem no dia a dia uma prática de espiritualidade muito interessante. Então, no dia a dia, ela está aí, ela faz as suas orações, faz as suas mentalizações, faz as suas afirmações, então, faz as suas várias práticas espiritualistas e vive isso intensamente. Então, essa é uma pessoa que tem espiritualidade e ela tem a sua religião como base. Então, vamos supor que é esse exemplo que eu estou dando, é o cara que é da religião batista, por exemplo, e ele todos os dias faz a sua prática. Por exemplo, outro que é da católica e faz as suas práticas, outro que é espírita e faz as suas práticas. Então, essas são pessoas que têm religião e vamos respeitar todas elas, e tem também espiritualidade, porque dia a dia tem esse contato interno com Deus. Então, a religião é um pouco mais externa e a espiritualidade é mais interna. Então, vamos dar exemplos de como as religiões têm uma base muito boa. Então, na base, todas as religiões são boas. As distorções não estão nas bases das religiões, mas como elas podem ser levadas. E é aí que temos problemas seríssimos. Então, na base do cristianismo, temos a mensagem maravilhosa do nosso amado, amado mesmo, Mestre Jesus. Amado, adorado, tudo para o Mestre Jesus. Nós gostamos muito deles. Ok, nós somos uma civilização cristã, então, amamos muito o nosso Mestre. Então, tem as mensagens, que estão aonde? Na Bíblia, no Novo Testamento, nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência, que eu particularmente estudei muito, conheço profundamente e procurei seguir, na minha vida, esses princípios. Estamos numa civilização cristã e eu procurei seguir os princípios cristãos. Outro exemplo é a mensagem de Moisés. Moisés, da religião judaica, onde está a religião judaica? Então, nos textos judeus, da Torá, do Talmud, que corresponde aos nossos textos cristãos do Antigo Testamento. Então, Moisés escreveu, segundo a tradição, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, e vai daí para frente. Os cinco primeiros são o Pentateuco, escritos por Moisés. E essa base também é maravilhosa. Então, os judeus têm uma base maravilhosa. E assim em todas as religiões. A base é maravilhosa. Agora, a maior parte das religiões segue essa base de uma maneira muito boa. Então, a maior parte segue muito essa base e tudo mais. Agora, acontecem algumas distorções e esses que são os problemas. e eu vou falar dessas distorções e você mesmo vai identificar e não vou dar nome a nada, mas você vai identificar do que eu estou falando. Primeira distorção, o fanatismo. Vamos estudar o que é o fanatismo? Em termos psicológicos, o que é um indivíduo fanático? É aquele indivíduo que segue uma determinada religião ou uma determinada filosofia ou um determinado movimento político, não importa. Mas, de forma tão fanática que ele perde o que? O discernimento. Então, ele não consegue enxergar as coisas como elas realmente se apresentam, o mundo como é, ele só enxerga do ponto de vista que ele aprendeu. Então, ele aprendeu um determinado ponto de vista, geralmente muito restrito, muito estreito, e tudo que vai além disso, ele não consegue nem pensar. Então, por exemplo, um fanático não consegue nem pensar que existem outras religiões. Um fanático não consegue pensar que os índios, quando estavam no Brasil, não foram apresentados ao cristianismo, só depois da vinda dos europeus para o Brasil. Então, ele diz assim, ah, o índio é do demônio. Por quê? Porque o índio não segue o cristianismo mais cara, o índio não tinha contato com o cristianismo, entende? Então, o fanático tem aquela visão bem estrita, ele acha que ele vai ser salvo porque ele pertence àquela religião, e o resto está todo estrepado. E quem não segue a religião que ele segue está estrepado. O restante é do demônio, o restante é do mal e tudo mais. Isso é o fanatismo. Então, a pessoa fica com uma visão muito estrita. Ela não consegue enxergar que o outro também tem valores, que o outro também está seguindo princípios importantes e começa a ficar nessa atitude muito restritiva. E não adianta muita gente falar com o fanático porque o fanático tem aquele ponto de vista e não questiona. Isso é falta de discernimento. Discernir é o seguinte, eu começo a separar as coisas. Discernir é separar. Eu começo a entender as coisas e essa pessoa não tem entendimento, ela só tem aquele entendimento que ela aprendeu que é muito restrito. Se pegar qualquer outro tema, essa pessoa não sabe falar. Então, esse é o fanático e falar com o fanático é bastante difícil. Segunda distorção que algumas religiões fizeram. Lembrando que a maior parte das religiões segue de uma maneira maravilhosa os princípios e as bases. Mas outra distorção, exploração. Então, começa a explorar pessoas, às vezes, até muito simples. Essas pessoas não dão apenas o dinheiro mensal, às vezes, dão propriedades para a religião, dão tudo o que tem. Eles se aproveitam de algumas passagens bíblicas, aquela mulher pobre deu tudo o que tem, então, você também pode fazer o mesmo e aí a pessoa vai no embalo e dá tudo o que tem. Então, aqui é uma exploração econômica, o que não é legal. Então, quando a religião faz uma exploração econômica, também é um processo complicado, porque ela está enganando a pessoa. essa pessoa vai ter dificuldade para viver daqui a pouco, para comer, para sobreviver. Por quê? Porque ela deu tudo para a religião. Então, também é um processo complicado, esse processo da exploração. que outras distorções existem? Falta de entendimento e aqui tem dois termos muito bons, interpretação ou hermenêutica. Gosto tanto desse termo hermenêutica que vem de Hermes, mas aí é uma história comprida. Bom, então, o que é hermenêutica? É a ciência da interpretação. Então, você interpreta o texto de alguma forma. O que acontece? a pessoa que está seguindo muitas vezes um texto bíblico, por exemplo, ela diz assim, não, o texto diz tal coisa, não, o texto, se você ler direitinho, ele diz uma coisa que foi interpretada pela sua religião dessa maneira, entendeu? O texto, aprende, vê o texto, não fica só ouvindo o que a pessoa da tua religião te passa, vai lá e lê o texto. Se você é cristão, você vai lá, lê o texto bíblico. E no texto, você começa a ter um discernimento. Não, mas não diz isso, o texto. O texto, eu estou entendendo agora de outra forma. Pronto, você já ampliou sua mente, você está começando a ver que o texto pode ser interpretado de várias e várias formas. Isso que é importante. Então, você está ampliando a sua mente, você está ampliando o seu entendimento e isso é muito importante. Então, essa falta de entendimento também é complicada, que te dá um caminho, só um caminho geralmente muito restrito e você não entende as coisas de uma maneira ampla. Quarta distorção, aprisionamento. O aprisionamento de ideias é muito pior até do que aprisionamento físico. Por quê? Porque deixa você muito limitado, você não consegue pensar diferente. Então, você tem que pensar dentro daquela cartilha, dentro daquela coisa que a religião deixou. Não é a Bíblia, não é o texto. O texto é amplo. Você ficou aprisionado por um modo de pensar aquele texto que, às vezes, é muito restrito. Então, isso é um aprisionamento de ideias. Quinto problema, narcisismo do líder. Tem líder que se acha Deus. Então, não é que esse líder acha que ele está seguindo Deus ou que ele tem uma compreensão ampla de Deus. Não, ele se acha o próprio e aí começa a fazer todo tipo de coisa, todo tipo de situação. Então, ele começa a forçar você a fazer isso, forçar a fazer aquilo porque ele é Deus e aí você tem que seguir e aí tem que fazer o que o cara manda e às vezes é uma idiotice. e aí você faz porque você está fanatizado e aí é que começa o problema. Aí você descobre, puxa, fiz tudo errado, me enganei, etc, porque fui seguir o cara que se achava Deus. Então, muito cuidado. Narcisismo do líder é um problema seríssimo. Narcisismo vem de narciso que se adorava, adorava a própria imagem no espelho. Então, muito cuidado com isso. Tem muito líder que se acha Deus. então, cuidado. E sexto problema é o fechamento de ideias. Os seguidores, eles não conseguem ampliar o seu pensamento. Por quê? Porque segue aquelas ideias restritas que são passadas por eles pela religião no dia a dia. Então, vou repetir. A maior parte das religiões segue de maneira maravilhosa os textos, mas tem religiões que distorcem tudo e você precisa estar ciente disso. Às vezes, um aluno, um cliente me pergunta assim, André, quero seguir tal religião. O que você acha? Eu falo, ótimo, você vai seguir o que você quiser. Ah, mas eu posso seguir o que eu quero? Claro, você é livre, não sou eu que vou te dizer o que você vai seguir. Verdade? Então, você é livre, você vai seguir o que você quiser. mas, ó, leve consigo o seu discernimento, cuidado com o fanatismo, não fecha as ideias, não fica estrito naquele conjunto restrito de ideias. Leve o seu discernimento, vê o que está acontecendo. Se você percebe uma coisa meio esquisita, fique esperto. Olha aí uma boa dica, perceber uma coisa esquisita, fique esperto, fique esperto. Ah, mas parece que o líder está fazendo isso, desviando dinheiro, opa, o que está acontecendo aqui? Será que está acontecendo uma religião verdadeira? Será que é uma espiritualidade verdadeira? Ou aqui está acontecendo algumas coisas corruptas, desonestas, mal intencionadas, e estão tentando envolver as pessoas nisso? Fique esperto. Então, leva o seu discernimento entendendo que, a inteligência suprema é maravilhosa, mas, Deus, como nós chamamos, é maravilhoso, mas, quando entra o ser humano, ele pode fazer uma série de distorções. Isso, olha, eu te falo do fundo do meu coração, para que você fique muito esperto por aí, para que você não se arrependa depois. Quantas pessoas, né, se envolveram, ficaram fanatizadas, fizeram um monte de bobagem, e depois se arrepende, depois fala, poxa, eu não devia ter feito isso, poxa, dei tudo o que eu tinha, agora estou arrependido. Então, cara, fique esperto, toma cuidado, né, porque o ser humano pode ter distorções, né, enquanto Deus é maravilhoso, ou a inteligência suprema é maravilhosa, é, o ser humano tem todos os tipos de distorções. e aqui, é o seguinte, logo no começo do programa, eu nem falei do meu WhatsApp, então, eu quero falar agora do meu WhatsApp, então, eu sou diretor da Transpsicanálise, e lá nós fazemos todos os tipos de atendimentos, né, então, de crianças, adolescentes, casais, né, até familiares, principalmente individuais, e tudo mais, e se você quiser entrar em contato, né, você vai entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá, eu acho que eu não deixei, no começo do programa, eu vou deixar agora, então, é o seguinte, 996842357, entre em contato ou por WhatsApp ou por SMS, tudo bem? Então, no 996842357, SMS é o torpedo, né, Então, você pode entrar em contato tanto pelo WhatsApp como pelo SMS para fazer psicoterapia, cursos e outras atividades, mais uma vez, então, 996842357. e como diretor da psicanálise, eu tenho um instituto onde trato jovens, adolescentes, crianças, casais, adultos, pessoas da terceira idade, em tratamento individual, há mais de 38 anos, a minha vida profissional tem 38 anos de atividade e eu tenho bastante orgulho disso e quero que você fique com esse recado sobre o tema de hoje. Então, nós fizemos o programa sobre religião e espiritualidade parte 1 e o tema geral foi o que é religião e o que é espiritualidade. O tema desse programa foi o que é religião, o que é espiritualidade e aí fica bastante esperto. A inteligência suprema é maravilhosa, no entanto, o ser humano pode distorcer tudo. Fique esperto, amigo e amiga. Preste atenção nisso. A vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo para você, do fundo do meu coração, uma excelente semana e até a semana que vem. e até a semana que vem. e até a semana que vem.